Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo diferente e vai ser o primeiro aqui do canal, nesse estilo, que é um vídeo de penteado. Eu postei um look lá no blog usando o macaquinho e como estava muito calor aquele dia, eu resolvi ficar assim com um coquezinho. E uma leitora pediu pra mim gravar. Eu acho que foi a Mel Pereira, acho que era esse o nome da leitora. E eu vim aqui pra gravar, é um tutorial bem rapidinho, não tem muito mistério e o legal dele é que ele fica assim uma coisinha mais bagunçadinha, uma coisa mais descontraída, bem despojado, não é nada muito certinho. Eu espero que vocês gostem do vídeo e quem quiser aprender é só continuar assistindo. Então eu vou começar. Eu espero que dê pra ver bem assim. Então eu vou começar. Puxando meu cabelo Ele não precisa ficar bem certinho, porque é pra ser uma coisa mais despojada. Assim, eu preciso ficar perfeitinha. Ele não tem muito mistério, então. Dependendo de quanto cabelo você tiver, você escolhe o que você vai usar pra prender o cabelo. Aquele dia do look que vocês não pediram, eu tava usando um rabicózinho assim mesmo. Que... Como meu cabelo é escuro, eu usei esse preto e não apareceu do jeito que eu arrumei. Então você escolhe. Se não quiser fazer assim e você não tiver... E você... Tá, se você não quiser usar o rabicó, você pode usar esses elásticuzinhos. Esses elásticos aqui. Dá pra colocar um ou dois desse jeito que eu vou mostrar com o rabicó. Se seu cabelo for muito pesado, se você tiver bastante cabelo e não for segurar, dá pra acrescentar esses grampinhos aqui ao redor dele, aqui na parte de baixo, que já segura. Eu vou fazer como eu fiz naquele dia. Eu usei, então, esse rabicó. Não sei como é que você fala aí, mas aqui é rabicó, tá? Eu usei ele pra prender e do jeito que eu prendi ele não apareceu, então. Então, eu vou pegar aqui e eu vou começar a girar todo o cabelo. E dar uma voltinha aqui em cima. E dar uma voltinha aqui. Assim. E agora eu vou puxar o rabicó bem aqui no começo dele, bem perto da cabeça. E depois eu vou puxar mais no meio dele. Aí, o cabelo vai ficar meio estufadinho aqui. Nesse pedaço de cabelo. E não vai aparecer o cabelo, porque a parte de cima também vai ficar meio estufadinha. Então, não vai dar pra ver. E ele fica assim. E ele fica assim, meio bagunçadinho. O que você faz, ele vai ficar um pouquinho diferente, né? Porque ele fica mais saltadinho aqui, ou ele fica mais certinho, menorzinho ou maior. Então, isso que é o legal, que dá pra você brincar com isso. E outra coisa que eu gosto de fazer é deixar esse cabelinho aqui. Deixar ele mais soltinho, assim. Eu acho que dá um toquezinho bem legal também. E a franja, eu uso ela presa quase sempre. Então, aí já é a opção de vocês. Se querem deixar ele solto, puxar todo o cabelo junto. Ou se você tiver uma franja curta, dá pra deixar ela meio do ladinho mesmo, que vai ficar bem bonito também. Então, meninas, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que eu ensine a fazer outros penteados, é só deixar aqui nos comentários, no blog. Ou no YouTube, se vocês estiverem me assistindo lá no canal do blog. E até o próximo vídeo. Ah, não esqueçam de clicar em gostei aí, pra ajudar na divulgação. Compartilhem pras amigas. E me sigam lá no Instagram, é arroba brunastiluitgirl, pra acompanhar as novidades. E até o próximo vídeo. Tchau!